Oi gente, tudo bem com vocês? Essa peruca aí, gente, é uma das perucas que eu vendo, tá gente? Ela é uma peruca vermelha, é um vermelho assim, meio vinho, na filmagem ficou bem vermelhão, mas ela é um vermelho meio que mais puxado pro vinho, tá? Ela é bem lisinha, a fibra dela é bem legal, é uma fibra com uma textura muito gostosa, embola pouco, né? E foi uma peruca que me surpreendeu, eu gostei bastante dela, tá? Ela tem essa repartição no meio da peruca, né? Essa divisória no meio da testa e que faz uma imitação de couro cabeludo que fica bem legal também pra um tipo de peruca simples, porque essa peruca não é uma lace front, é uma peruca comum, né? Ela fica bem interessante e eu achei que ficou bem legal. Essa peruca pode ser usada pra cosplays, drag queen, eventos, uso do dia a dia mesmo, pra quem gosta de cabelo vermelho, tá? Essas perucas, gente, eu vendo elas, tá? O meu número de telefone vai estar na descrição do vídeo, onde vocês podem estar me contactando através do WhatsApp. No meu WhatsApp eu respondo as suas perguntas, eu explico melhor sobre como que eu faço as minhas vendas e tal, tá? Eu vendo pelo Mercado Livre, onde eu já tenho reputação, tá? Eu já vendo já há bastante tempo, não tenho nenhuma qualificação negativa. Essa peruca, gente, ela tem um pouquinho de brilho excessivo, mas nada que fique artificial, não. Se vocês repararem em algum brilho fora do normal aí, é porque realmente eu tô em um lugar muito aberto, com sol bem quente, batendo diretamente nela, então dá esse efeito meio assim, um pouco brilhoso, mas ela disfarça bem, tá, gente? Essa peruca, gente, ela por dentro, ela é uma peruca que ela tem as alcinhas, né? Aquelas alcinhas que você pode estar prendendo ela, e aí você escolhe se você quer mais apertadinho, mais folgado, né? A pessoa vai... ela vai se adequar ao tamanho da cabeça de cada pessoa por conta dessas alcinhas. Ela não tem uns grampos, tá, gente? Ela tem um balanço bem bonito, como vocês podem ver. Ela não tem aqueles grampos, esses grampos, eles são mais particulares, assim, de perucas lace front, perucas de alto custo, essas perucas bem mais caras, que geralmente tem grampo, né? Então você pode até ver esse detalhe aí do couro cabeludo na frente, como é que fica legal, ela é bem organizadinho, e ela é bem trabalhada, ela é bem construída, bem fechada, permitindo assim, não permitindo, aliás, com que o cabelo, a peruca, ela saia da parte externa pra parte interna, que é uma coisa que incomoda muita gente que usa peruca e já tem experiência, tá, gente? Enfim, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem o seu gostei, se tiverem gostado, tá, gente? Se inscrevam no canal pra estar recebendo sempre novidades de perucas, de outras coisas mais que eu sempre faço vídeo. E é isso, gente. Tchau, tchau, e fiquem com Deus!